Música 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 Masi King Baba a dede Maschali na ikisina Ti a dede Ido em baka eh Ido em baka eh Waili Bilanga Moya De baka pek ya geke Wapo Ilibi Gadeya Gonta Pachali ya Nidibi gote ken gonta paba Untao Eu sou de mim, 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 eu sou de Que se tá, que se tá